Presta atenção que tem outro assunto aqui. O jovem de 23 anos está desaparecido. Vamos aqui tentar localizá-lo. Põe aqui pra mim, produção, a imagem do jovem. Tá aí, ó. Você tá vendo a imagem desse garoto aí? Esse aí é o Felipe Emerson Abreu. Ele sofre de esquizofrenia, gente. Ele fica desorientado, tá certo? Segundo informações, o rapaz teve um surto e saiu de casa na noite do último sábado da rua Itageu, no bairro Canindezinho. Até agora a família está sem notícias, né? E bastante aflita porque ele necessita de medicação controlada. Quem tiver aí notícia do Felipe, né? Do seu paradeiro, por gentileza, repassar informações aí para o número 98520-2567. É importante que a gente falar, Marcio, porque você sabe que a gente anuncia um negócio desse. Mas daqui a pouco, gente, passando trote para a família. Num momento desse, cara... Isso é muita maldade, né? Muita maldade, cara. Passa trote, a família com a dor neste momento. O garoto desapareceu. A família tá sem saber o que fazer diante da situação dessa, né? Tratando-se de um garoto que perde a orientação, né, Valdo? Então é preciso aí muita atenção. Você pode tirar uma foto aí dele, né? No seu celular. Você mora na região do Canindezinho. Passa aí informações para a família, mas não entra nessa brincadeira de trote. Isso é muita perversidade. É verdade, né? Vamos ver se a população pode ajudar, porque a família já está desde sábado para cá. Sábado, domingo, segunda, terça, ou seja, terça-feira. Sem nenhuma informação, meu amigo, os nervos ficam à flor da pele. E deve tomar medicação, deve estar sem tomar medicação. E realmente a coisa fica muito triste, né? A gente tá fazendo aqui a nossa parte. Tira uma foto aí da tela aí da sua TV, né? Pra você colocar nos seus grupos aí, pra ver se a gente consegue encontrar esse rapaz. Seria bom colocar também fotos dele nos terminais, né? Terminais de ônibus, né? Porque às vezes aqui e acolá pode ser que esteja dentro desses terminais vagando, né? Por ali. Exatamente, desorientado, né? Pelo centro da cidade, enfim. Por isso que é importante, porque as redes sociais têm grande alcance, que as pessoas compartilharem nos grupos aí, quem localizar o rapaz, entrar em contato com a família aí. Então tá aí, tá aí o contato da família, tá? Qualquer pessoa pode passar uma informação, mas a gente pede que, pelo amor de Deus, passe informação verídica, não brinque com o sentimento dessa família que está desesperada nesse presente momento à procura do Felipe, esse garoto que aparece aí na foto. Olha!